Música Tamo de volta senhoras e senhores Aqui agora o segundo mapa do confronto Vamos de G2 1 na série Mad Lions 0 A G2 quebrou o mapa da equipe da Mad Lions Ganhou fora de casa e agora joga o seu mapa de escolha Podendo fechar a série Napa E aqui começa a equipe da Mad Lions diferente Amarelo Já aplicou aí Tá num 3 contra 1 pra cima do Nico Nico, 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 Nico Mas sabe o que é isso aí? Olha a postura de defesa da equipe da Mad Lions Napa Nesse round pistol Diferente do que a gente vem vendo A equipe da Mad Lions Ela agressivou dentro do bombe da A Ela fez uma marcação no bombe da A Ela deu contato ali e ganhou o round Sem ter planta de C4 Não é jogar só no retake Jogou pra ganhar o round e ganhou Eu vou falar um negócio pra você Amarelo Quando a gente teve essa situação de retake pro A No começo Se eu não me engano foi a equipe da Navi que puxou E a equipe da Vitality também puxou esse retake pro A Mas... Não aconteciam tantos plants Né? Algumas equipes começaram a puxar essa tendência E toda vez que puxavam Deixavam a C4 ser plantada E aí se complica no segundo round Por conta da... Da equipe TR ter mais armamentos Agora vem a G2 com full blocks Amarelo É, round totalmente econômico Pra trazer já um armado no terceiro Né? Já tem essa possibilidade aí Mesmo que não com tantas utilitárias Trabalho Com todos os jogadores pelo meio A Mané que tá aqui parada Embaixo do genelão Ali esperando algum avanço O jogador chegando pelo L Mas... Próximo a ele Nada de dar contato Ainda mais um esmoco pra ligação A equipe da MetLife Também não busca o jogo, né? Espera a equipe da G2 trabalhar Sabe que... Quem tem que jogar é o lado terrorista Então vamos dar espaço pra eles Pelo menos Nessa região do meio aí Não deixando que eles saiam Por ali, né Napa? Não permitindo que haja Nenhum tipo de controle Por parte da equipe Da G2 E agora sim o Borupi vai buscar espaço Ganha aqui algumas informações Dentro dos disparos Ali pra cima do primeiro Era justamente o C4 Agora tiros pra cima do jogador Que tá pela cadeira Mais um ouro Consegue duas eliminações O cheque de desconta Cai na sequência 2 a 0 Agora sim, Napa Agora sim, 2 a 0 Round full block, né? Dá pra pensar em muita coisa Quando você tá de full block Principalmente quando você vai pro meio E busca a distância dos jogadores CTs Aí, amarelo O ponto da Medline Os 2 a 0 E vem agora pra um round Armada A equipe da G2 É, agora vai pro primeiro round armado De fato A equipe da G2 Do outro lado ainda tem o Salsol ali De MP9 Algumas famas Nas mãos dos jogadores da Medlions Avanço aqui pelo meio Ouro Tenta encontrar alguma brecha na Smoke Aqui pra trabalhar A marcação ali pela Região da carroça Hunter chegando pelo rato Olha essa gaído também Napa Dá uma olhada Fortíssima, né? 50 De HP pra cima Do Hunter ali Olha, machucou E machucou muito O jogador de Zag2 Molotov Pra Liga Se posiciona também por ali O Nexa vem chegando pouco a pouco No passinho do Caranguejo Faz a abertura Foi eliminado Já sai na frente a Medlions Trabalhando bem O Salsol aqui Avançado pela região da cozinha Vai o Jax Pra cima dele Faz a abertura Toma disparos Recuo um pouco mais Agora cai Na sequência Não houve troca Consegue sair vivo Ainda da troca O Salsol Napa 2 a 0 Medlions O primeiro round armado Vai sendo frustrado O Ouro vai avançando aqui Pelo rato H.I Trabalha Agora no avanço Pegando o Hunter também Dois jogadores vivos apenas E o round vai pra Medlions Napa Olha Trabalho de defesa Impecável Muito bom esse trabalho de defesa Da Medlions Agradecer aqui A Bitriber Amarelo Que mandou um capa lá Pro Thales MV Fez a boa Pro Thales E mandar um salve também Pro Cabezinho Tá aí Mandou um salve Napa Topetudo Obrigado Até que enfim Alguém percebeu Meu novo corte de cabelo Ah salve O Ouro avançou Pegou mais um E olha Tá ali O Mané que descontou Pra cima do céu Só que tem 14 segundos Tá preso Com a K47 Nas mãos Vai tentar sair Pela região do rato Tem jogador Pelo L Se Olha Precisa aqui Se esconder Muito Porque perder Essa arma Após o estouro Do cronômetro Seria cruel E aí 3 a 0 Napa Lindo Que é isso Chefe dos fiscais Mandou ali Vê É Tem dia que o pessoal Acorda Ó O RD87 Voltou Sem os óculos Tem dia que o pessoal Acorda sem os óculos Também Boa tio Te amo Bom dia Bom dia Bom dia Vim te matar Também Tô ali com a gente Olha aí Salve pro galinho Bala Salve pro galinho Bala Então Olha aí Aqui Aqui né Quanto ficou o jogo da Liquid 3 a 0 0 a 0 Acredita 0 a 0 É Acredita O jogo da Liquid 0 a 0 Não começou O jogo da Liquid É a 1 e meia Mandar um salve lá pra Uberaba Salve Já botiquiu Pediu O salve Então tá salvado É Olha aí Então por aqui Napa 3 a 0 O Nico já foi eliminado Próximo à região da Liga Os jogadores da Mad Lions Vem fazendo um trabalho De defesa bom Muito Mas muito Bom É isso RD É isso aí Tamo junto E o Jacks vai tentar encaixar a pedrada pra cima do JL É Mas olha É complicado Tem jogador ali O Amanek chegando Pelo palácio Vai buscando espaço Deixa a Molotov A entrada vai ser pro bomb site da A rotação vem sendo feita O Amanek leva o primeiro Ganha Um pouco mais de espaço Molotov dentro do bombe Defendendo ali O posicionamento de plant O JL pegou o dele Borup na sequência desconta mais Pega mais uma eliminação Sobra o Nexa Consegue o primeiro abate Faz a abertura Não O caixa de espalho Precisa ir pra cima Justamente Precisa ser eliminado Porque não tinha arma Ponto da Mad Lions Ponto da Mad Lions 4 a 0 Meu nome é o Amanek Vai pedir um pause Viu o Amanek Deve pedir um pause Vai conversar com a equipe Olha Setup da equipe da Mad Lions Tá recuado no bombear Tá um pouquinho mais atrasada Essa marcação do bombear da Mad Lions E os jogadores ali Estão fazendo uma Fortificação na região do meio Estão bem Estão bem postados no meio Liga, L e Janelão Pra fazer essa variação tática CT Funcionar O B amarelo Ainda não explorado Foi ali Teve uma situação De um round Mas Armada ainda A G2 Não conseguiu fazer essa entrada Pro bombe da B Manda salve pra Sorocaba Mando Salve Sorocaba Leozin Borba Salve pra Sorocaba E pra você também Salve Salve pra Sorocaba Então um grande Abraço aí Um salve pra vocês Alguém sabe Que horas é o jogo Do time líquido A 1h30 É na sequência Na sequência aqui Deste Confronto Teremos Líquido contra a VP Com o Gal Na tribuneira O Nexa Abre aqui o trabalho De eliminação Faz o primeiro abate Pra sua equipe Ganha espaço Pra dentro do bombe Dá O JL segura O Sol Sol Na sequência Derrubo dele Mais uma eliminação Dois jogadores Eliminados pelo Sol Sol Trazem a vantagem Pra sua equipe Agora o Nico Desconta pra cima dele Ainda levou um HS Naquela marcação O jogador chega dentro do bombe Vai tentando fazer a passagem Ali pra colocar C4 no solo Ganha espaço o Nico Por aqui Marcando pro seu companheiro De equipe trabalhar Um pouco mais A região da jungle O Nico Que não avança É um dois contra dois Continua ali fazendo Flashpanks pra ligação Baitando Pra que o Hunter Faça essa passagem Talvez pegue o jogador De costas ali O Borupi no caso Olha Não acredito Que ele faça a leitura Ele tá marcando o bombe Ainda Ele não tá marcando A região das costas Vai ser pego Totalmente de costas Agora aí A eliminação Pra cima dele Sabe que o último jogador É o Ouro E estava ali pela região Do bombe da B Então pode-se fazer Uma leitura De que o jogador Trabalhe Por aqui Napa Por essa região Onde realmente ele tá Olha O Nico Tá de Krieg É E ele tem Dez de vida Napa O Ouro Vai rotacionando Aqui pra base CT Continua o Palácio Cravado E deixa ali Uma pedrada Pra cima do Ouro Ponto da G2 Abre o pancário Pra dar um abraço Pro Ex Falopo Que mandou ali Parabéns Pela transmissão Tamo junto Tamo junto A gente aqui Tentando Sempre trazer A transmissão Pra vocês Com essa mescla De chat Narração Troca de ideia Resenha E amarelo Voltou A equipe da G2 Voltou Que situação Boa pra eles Olha aí Encaixou o primeiro round Por conta da Situação econômica Da equipe da Mad Lions Mas duas eliminações Já logo de cara Nesse round É Agressivou demais Ali pela região do meio Ficou difícil Pra debater Né Olha De novo Tem que trabalhar Agora na desvantagem Numérico O ouro consegue Eliminação Pra cima do nico Devolve aquele HS Que levou no round Passado E a G2 Agora já Com Três Não Zicaram nada Não foi Dessa vez Não fui eu Não Mas eu nem Eu nem falei Nada É Olha o ouro Mas tensou Não é Cinco a um Cinco a um Amarelo Duas primeiras eliminações Aqui Né A primeira e a segunda Eliminação Olha Com um e quarenta e cinco De round E um e trinta e oito De round Perdeu o jogador Muito rápido A G2 O jogo da Liquid É após Termo desse Que isso Olha aí Opa A G2 Não confirma O round Perde E vem aqui Num cinco a um Contra Pra avanço rápido Pra dentro do bombe Da B Molotov Cai ali Na região Que isso A mané Que quase A mané Que entrega ali Sem pegar a eliminação O sol tá dentro do bombe Vai conseguindo os abates Pega o terceiro jogador Na sequência vem mais um Pra cima dele Não conecta o disparo de Alpe Cai no bombe ali O jogador da equipe da G2 O Nico Derruba O Salsol Na passagem Que isso O Nico Perda pra cima do ouro Dois contra um Vem no avanço Aqui buscando espaço O jogador chegando pelo L Ele continua no tapete Não avança Não viu o jogador do L Agora encontra Mais uma tijolada Na pá O que é outra Ali pra cima Do também E agora sobrando somente JL Tem um M4 Sobe no bombe Fica marcando ali O Nico espera Quinta ali Fazer com que o jogador Da equipe adversária Abra a mira Tem cinquenta segundos Ainda no cronômetro A C4 Tá dropada Napa E olha É complicada a situação Ele tem apenas uma eagle Vão trabalhando Era um 3 contra 1 Ele deixa no 1 contra 1 Trabalha pixel por pixel Vai fazendo abertura Encontra a perna do oponente Mas foi eliminado 6 a 1 Napa Que isso A mané Vai tirar uma trial Vai fazer o Exceed Style E olha 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 a segunda passada Foi bonita também Ex Rod Reis A situação do primeiro mapa A Mad Lions A Mad Lions aplica O 6 a 1 Para cima da equipe Da G2 É Napa 6 a 1 E assim como tivemos No primeiro mapa Um abalo Bem dito Por parte da equipe Da G2 Agressivando bastante Trabalhando bem Aqui a Mad Lions Tentando ver O 20 matar Mandou a boa Para o fiscal O chefe É isso Dos fiscais Capacete Aí está capacetado Agora sim Protegido 20 matar Aqui fez a boa Enquanto que o Hunter Olha só Já tem a Django Dominada Dá uma olhada Jogador avançou Pelo Palácio O Jackson Vem buscando espaço Aqui pelo Bombe 7 da B Vai chegando próximo Ali na região da rampa Tiros pela ligação Pega o Hunter Eliminação Para cima do primeiro JL está muito avançado Pega a eliminação Para cima do link Outro lado Lá no Bombe 7 da B Tem jogador também Da equipe Da G2 Olha o Hald Olha como é que está O minimap Dá uma olhada Uma marcação Totalmente Aberta Aqui agora Olha aí O Hunter pega mais um O ouro Desconta para cima Do Nexa Deixa aqui uma smoke Trabalha E faz a marcação Passando por dentro Da smoke O jogador Hunter Busca espaço Aí agora o Hunter Olha É Não precisava né Poderia ter esperado Um pouquinho amarelo Olha a situação do Do minimap Justamente como você falou São duas alpes de CT E do lado TR O Amanek está travado Não pode sair dali Olha a olhada Ele pode rotacionar O Bombe da B está livre O que ele está esperando Ele quer entrar na A Qualquer custo O Amanek O Jax tinha informação Do Bombe da B livre Olha aí Olha o Hald Que vai perder As duas Não vai não Não perdeu Porque o Jax O ouro Não tirou a cara Mas Por que que não Rotacionou junto Ao Jax E por que que não Entrou no Bombe da B Tinha espaço né Amarelo Tinha espaço Quando O Jax dominou o B Tinha tempo e espaço Para fazer Ah meu amigo Aí vem né Isso aqui é aula de entrega É aula de delivery Não é possível Era só recuar ali Pelo Palácio Corrê Tinha 40 segundos No placar No cronômetro Quando o jogador De X Tava dentro da B Tinha 40 segundos Ainda tempo Mais que suficiente Para rotacionar Aqui por sorte O ouro Não tirou a cara Mandar um abraço Aqui para o MKS Para o Chris Bay E para o Lô Original Estão acompanhando aí A gente Salve Grande abraço Tamo junto Obrigado pela presença né Olha Uma aula aqui Napa De como não se deve Trabalhar um round Num dois contra dois Viu Dependeu ali Uma manéca De um avanço Do Jax Olha Uma situação Complicada Viu Napa O Amoxilina Falou que Quase ninguém sabe Mas eu Napa Fui a grande inspiração Do Twists Manter aquele lindo Cabelo e topete Pode ter sido mesmo Esse sabe da história Um dia O tataravô dele Viu você na rua Você que tinha um topetão Né Na sua juventude E falou Algum Parente meu aí Distante Vai precisar ter um cabelo desse Pode ter sido isso né Foi Claro 100% E aqui Napa Olha só 6x2 Tem ali uma economia Mais fragilizada A equipe Da Mad Lions Para os jogadores Eliminados Finaliza o round O Hunter 6x3 6x3 Amarelo Tá recuperando hein Tá recuperando A equipe da G2 Tá aproveitando Os erros Que vem cometendo A equipe da Mad Lions Se a gente for puxar Aqui nos históricos Dos rounds A Mad Lions Começou a perder Muito jogador Começou a ter perda De inúmeros componentes Dentro dos rounds E aí a economia Começa a ficar abalada Um round agora Full econômico Para eles Eu não vou falar Que é ponto da G2 Amarelo Porque o show De entrega Tá complicado É Tá complicado Mas a probabilidade De vitória Pelo Firepower Ali que a gente tem É de 95% Para a equipe da G2 E 5% Para a equipe Da Mad Lions Vamos acompanhar Para entender É A diferença de armamento É muito grande Poderia o bélico Aqui tem muita vantagem E aí agora O avanço pelo meio 3 eliminados Pelo Hunter Tem mais gente Chegando pelo L Cai agora nas mãos Do também Porém deixa ali Uma Mac 10 Para trabalhar O seu oponente Então não é nada Que seja Ué Ué Meu nome é Malek Dando risada É Abraço aqui Aquele jogador Correndo pelo meio Napa Não entendi Abraço aqui Para o Low-Fi Que mandou ali Salve Amarelo e Napa Salve Ué Jogador perdido Ali no meio Correndo Não sabia nem Para onde ir Olhando esse desenho No rosto do JL Eu só lembro Da música do Leãozinho Leãozinho Você não vale nada Olha Aí Complica Compliquei muito Amarelo Nossa Senhora Eu Amigo Salve Dono do Topete Mais lindo Do cenário Obrigado Obrigado Gabruxão Tamo junto Tamo junto Tamo junto Salve Napa 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 é o que? É galo doido É deve ser Topete Tudo Napa Salve Gabruxão Bom dia Bom dia Bom dia A Liquid joga A 1 e meia Cacau Aqui o avanço Para a BN 6 a 4 Round armado Para a equipe Da Mad Lions E Agora sim Eu estava querendo entender Por que o maneco Estava de Glock Agora pegou ali A carta de 37 Sem utilitárias Para a equipe Da Mad Lions É Do outro lado Ainda tem Algumas ali Uma flashbang Uma Molotov Hum Que time Do sol Virou A cara Foi pego Pelo Jax Domino Vamos lá A gente está vendo Por completo A equipe da G2 E aí o trabalho É de marcação Ali o Nexa Spota o adversário Tem gente ali Pela região Do janelão Recua O Borupi Vai guardar o armamento Para a equipe Da Mad Lions De maneira inteligente Vai tentar sobreviver Porque aí trabalha No próximo round Armada novamente 6 a 5 G2 Encosta no placar Encostou no placar E a chance agora Para a G2 Converter mais pontos É grande E do lado TR A gente coloca Os 6 rounds Como um lado Favorável Para os TR O Jax agora Fez a boa Aproveitou Que os jogadores Também da Mad Lions Não tinham Nenhum recurso Nenhuma utilitária Para poder defender O bombsite Entraram Tranquilo e calmos Para esse Bombe da B Na boa Na tranquilidade Ponto da equipe Da G2 Amarelo O setup agora Mudou um pouco A G2 Sai um pouco Dessa região do meio Com o bloco Não perde Não perde os jogadores Nesse primeiro embate Da região Do top mid E começam a trabalhar Melhor as pontas As variações Para as pontas Vamos ver o que vai aprontar Agora a G2 Para esse round Possível round De empate Para a G2 Se variar E a tática E o Nico Vende a W Vai trabalhar De alpe A gente que viu Isso algumas vezes E viu não funcionar Tão bem Olha aí O avanço pelo meio Também chega aqui Próxima região da carroça Fica cego Tenta o trabalho A equipe da G2 Passando o jogador Já pela fumaça Viram o jogador Por ali Acho que sabem Que tinha um jogador Da equipe Da Mad Lions O ouro pega o primeiro Na sequência Cai nas mãos do também Aliás o Hunter Pegou o ouro Na sequência Também desconta Vem a marcação Do Salsol Aqui pela região Do L Derrubando ali O Amanec Olha aí O Nick encaixou O disparo Mas foi eliminado O Napa Jax e Nexa Trazem de volta O Borupi Está aqui dentro Do bombo Esperando Algum avanço Muito machucado Nos jogadores da G2 É um round delicado E espota ali O Borupi O primeiro adversário Coloca no solo Fica Agora apenas o Nexa Vivo O Napa Muito Mas muito machucado Sabem do posicionamento dele Isso aqui Provavelmente É ponto Da Mad Lions O Napa Não tem vida Para a equipe Da Mad Lions O cover foi rápido A rotação Da Mad Lions Foi bem rápida Olha o Nico Amarelo De Krieg Olha se sou eu Se sou eu Faço a Mona Lisa Desenho o oponente Ainda toma aquela pedrada Perfeito 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 E o Bruno Batista Também recebeu Ali o capacete Do RD87 Napa Está aí Eu também quero Eu também quero Vamos mandar o eu No chat Eu É vamos mandar Vamos mandar ali Então vai Vai que Olha lá Vai que rola Napa Vai que dá certo Né E vai trabalhando Bem JL vai ganhando Faz abertura Pega o primeiro Na sequência Pegando o segundo Fica ali preso Dois contra um Napa E o tempo agora Trinta e cinco segundos Pode colocar a C4 No solo Tranquilamente O Amanec Está ali Marcando pela ligação Ainda ali pelo meio Esperando Algum jogador avançar Por ali Só o sol Já está na jungle Já está bem próximo Do bomb site Napa Enquanto o Hunter Desce Fica na Nilba Espera ali o avanço Do seu oponente Espera o trabalho Do adversário Vai tentando ganhar Informação Para passar Para o Amanec Que vem chegando Para a ligação A C4 está fechada É um problema Isso aqui Se o Hunter Perder a trocação Napa E olha só Ele perdeu a trade O Amanec Vai se aproximando Do bombe O defuse Vai acontecendo direto O Rufus Vem chegando na tela Faz a marcação E o Amanec No limite Napa Garante o ponto Para a G2 Ponto E o Amanec Foi rápido Ele trocou rápido O armamento dele Fez o ponto Garantiu Dá uma olhada só Você viu aí O JL 4x3 4x3 Amarelo Vou fazer a boa Aqui para 5 guerreiros Vamos fazer a boa Aqui para 5 guerreiros Aproveitar E mandar um salve Para o Nero Streamer É É Preparem-se aí O Nero Streamer Pedindo um salve Para Duque de Caxias Mandei É Napa Rio de Janeiro Napa Pegou Então um salve Para Duque de Caxias Aí vai dropando O capacete aqui Na tribo Napa 7x6 Round E aí 7x6 Round E valeu Napa Valeu Napa 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 Por dropar 5 capacetes Para a tribo Tamo junto Na paz Humilde Tamo junto Ué Ué Deixa eu ajustar Aqui Aí Quero não Eita Mandou ali Que não O Nico Agora elimina o primeiro Nexa Mais uma eliminação Nossa Que pedrada O Salsol Para cima do Hunter O Nexa Desconta para cima do Também Vem a marcação aqui Pelo meio Salsol e Borup Sobrando Napa Um ali na base CT Um jogador aqui Pelo L E o trabalho de entrada É por aqui O Jackson vai buscando espaço Encontra o adversário Dá os disparos O Nexa derruba O Borup Por ali Vem o Salsol Aqui Tomando muitos Disparos E está Marcando ali Ainda da Jan Da região do Moscou Ele tem um colete Napa Olha Acredito que seja interessante Ele tentar guardar isso aqui Ou sei lá De repente recuperar A marca 47 Mas perder Esse armamento Não seria a melhor opção Uma vez que ele já tem O colete Sob posse É amarelo Ele tentar tirar um armamento 7x7 Foi né Perguntou se Foi Perguntou o GBN Se a equipe da Blast De fato é muito boa Sim, a Blast é A equipe Produção da Blast é muito boa Sistemas dos campeonatos Das transmissões da ESL também Sensacionais E aí, um pause Técnico agora, Napa Algum problema ali com algum jogador Deixa eu dar uma olhada aqui no servidor Sete a sete Napa, olha aí Aparentemente Ninguém aqui caiu do servidor O Malek agora tá Um pouco mais feliz Não tão feliz do outro lado O Kiuven, ali com a cara De meio pá, né amarelo Perdendo os cabelos, os poucos Que tem Mas qual? Da barba Só se for Sete a sete Último round da primeira metade A equipe da Red Lions traz um round armado Porém Na questão de utilitárias ali Não tem um setup completo Algumas utilitárias em falta Talvez pra um redomínio Uma segurança maior Flashbangs São poucas Aliás, só tem uma, Napa Dá uma olhada Difícil, hein? Situação complicada Elias Mota Bom dia, Napa Tamo junto Também amamos você Elias Muito obrigado pela presença E pela moral, viu? Bom dia aí pro Elias Conclua seu raciocínio Ó Nariz de nós todos Uma situação difícil aqui pra equipe da Match Lions Toda vez que ficou com poucas utilitárias Trabalhou mal o round Se complicou muito E essas utilitárias Principalmente no mapa da Mirage Ali pra região top mid Pra fazer uma defesa Muito importante Dá uma olhada Que isso? O Nico Subiu na cabeça do Leãozinho E aí pegou mais um ali O ouro também eliminado Olha Aparentemente o Nico aí Trabalhando de Krieg Muito bem, Napa Jogador pela liga Ele vai deixar a Molotov Sabe que tem gente por ali Faz abertura Cai Nas mãos do também Machuca bastante o oponente É bem verdade O Hunter chega aqui pela B A C4 tá no solo Dentro do bombo da A Só o sol por algum motivo aqui Entendeu Acho que ele ouviu O jogador caindo no tapete, né? Você viu, Álvaro? Você viu ali? Os adesivos? É, e olha aí, Napa Três contra três Vem pra tentativa de retake Leva os disparos O amaneque ali Pela região do palácio Sabem? De um dos jogadores Da equipe da G2 Trabalha agora com utilitárias Deixa uma smoke Flashbang também Vai Molotovar O bombo provavelmente O Nexa consegue uma eliminação Vem chegando próximo ao bombo Não tem tempo, Napa Aí fica sem tempo A Mad Lions O ponto vai pra G2 Oito a sete na primeira metade Oito a sete na primeira metade Virou na frente, Amarelo Virou na frente A equipe da G2 E virou muito bem Com oito de TR Vai jogar do lado do CT agora O lado que nós consideramos O mais favorável Tá aí o Leonzinho Preocupado Preocupado o Leonzinho É necessário, né? Precisa realmente estar preocupado Porque, olha Teve um bom começo A equipe da Mad Lions Teve um começo muito forte E aí, de repente O time também Deixou a G2 encostar Perdeu rounds ali Que Não poderia perder Perdeu em algumas situações Ficou em rounds econômicos Muitos rounds econômicos Aliás Pra eles, né? Por mais que tivessem a vantagem No marcador E agora O jogo se complica, Napa Dá uma olhada E aqui O jogo que tava muito bom Napa Pode falar Galera, né? Que gosta de acompanhar E tudo mais Vencendo aqui Independente de quem vença Joga amanhã À uma e meia da tarde Contra o vencedor De liquid e VP Deixa eu dar só uma olhada Aqui, Napa E a primeira partida De amanhã Às dez e meia da manhã Heroic e OG Já partida que Já define uma vaga, né? Partida já mais importante Então aí a gente vai chegando Finalmente, né Napa Do torneio Fez, fez, fez O Nico trabalhou bem, viu? Nico realmente Fez a diferença aqui Em alguns rounds Já sim, ô Glauco A M4 De biquinho Vem sendo utilizada aí Pela grande maioria Dos jogadores Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só Tá por aí, Napa? Tô, tô aqui Tá rolando um jogo Na 0-0 Nation Né? Jogando contra No Meat, please Mapa da Mirage também Eles vão vencendo por 1-0 Né? Ganharam o Round Pistol ali De olho na partida aqui Pra poder passar o resultado Pra galera, né? É isso Deixa eu dar uma olhada Eu tava com Eu tava até com um link aqui Deixa eu dar uma Analisada É, e aqui Olha A não ser que aconteça Uma catástrofe Napa É 2-0 0-0 Nation Tem o Bomb 7 dominado Já praticamente O jogador chega Pelo palácio É Quase Olha 2-0? Ainda não Perdeu dois jogadores ali Tem espaço pra colocar C4 no solo Trabalha Agora Olha Strafe Bala Aqui pra cima Do jogador da 0-0 Nation C4 foi pro solo Tem 3 contra 2 Napa Agora sim 3 contra 1 2 a 0 2 a 0 Meu amigo Olha Olha Será que o Fer vai começar A puxar as causas Da Da equipe Da 0-0? Não sei Não sei Napa Aí é complicado Da gente Fazer esse tipo De leitura Eu não sei Nem como Funcionaria Nesse sentido Mas seria interessante Seria interessante Mudar um pouco Tem jogo Tem jogo Do MIBR Também Logo mais Tem E por aqui Voltou a partida Napa Vem agora O trabalho Do Nico Avançando Aqui dando os disparos Pra cima do oponente Não conecta O Ouro Sai machucado Do confronto O Nico Também levou Alguns disparos O ataque aqui Pelo tapete Parece ser mais agressivo São três jogadores Inclusive por ali Napa Então olha Vai utilizar Aquela mesma Aquela mesma estratégia Faz uma marcação Aqui pela B Não permite que ninguém Avança até então Os jogadores que detêm A C4 Estão lá pelo palácio E vão encontrar Um bombe totalmente livre Dá uma olhada Próxima quinta-feira Dia 21 Salvo engano NBA Quinta-feira Dia 21 Começa Então Aí a informação Pra vocês O Nauji Olha aí Napa Avanço aqui Pelo meio O Ouro vai buscando espaço Faz a passagem Pelo L Tenta né Puxar a marcação Da equipe da G2 Toda ela pra cá Napa Ele vai ganhando espaço Ainda A rotação Não foi feita Continua pelo L Dando tiros A C4 Não desce pro bombe Agora com 30 segundos Vem um estouro Vem a correria Pra dentro do bombe Passam os jogadores Por ali Também tá cravado Esperando a movimentação Pela Jungle O HE nos pés dele Tem ainda jogador ali Escondido Napa Olha só Abertura feita Meu amigo Jogou bem a Mad Lions Agora hein Jogou bem Jogou muito bem Avançando Indo pra frente Não deixando os jogadores Da G2 Subirem pro bombsite E amarelo É aquela situação Do bombsite A livre Do retake É E é uma situação Delicada Napa É uma situação Que deixou muito Aberta ali A equipe da G2 Fez uma boa É Vendeu Um bom fake Também A equipe Da Mad Lions Napa Trabalhando com os jogadores Ali pelo meio Trabalhando com os jogadores Pela B Se espotando Então funcionou bem Aqui a tentativa De vender O fake da Mad Lions E aí completizou o ponto Com sucesso Empata a partida Trabalha Com poderio bélico Bem melhor Do que o da equipe Da G2 E agora Novamente Um avanço em bloco Aqui feito pro bomba da B Olha só Vem estouro O Jax É quem defende Marcação Flashbang Pra cima dele Ele tenta os disparos Pega o primeiro jogador Na sequência Tem mais gente chegando por ali Se esconde dentro do bomba A passagem vai sendo feita Ele tá pegando fogo Vai correndo ali Tentando né Preservar a sua vida Foi eliminado 4 contra 4 Smoke Defensiva O Borup Pega o jogador Ele derruba né O primeiro Agora o Ouro Pega mais uma eliminação Também marcando aqui A região da janela Vai trabalhando Ouro Derrubando seus oponentes Pelo lado de lá Dois vivos Apenas O Nico Muito ralpado Aqui pelo janelão Vai ser pego Pelo Ouro Napa Enquanto que o Amaneque Chegava aqui Pela região do mercado Vai tentar correr Mas vai ser pego de lado Dá uma olhada Foi avistado ali Pelo oponente Dá o disparo ainda Pra cima Do Salsol Mas não o bastante Pra eliminá-lo 9 a 8 Mandar um salve aqui Pro Forp Amarelo Jogador de 1.6 Das antigas Viu Pediu um salve Pra ninguém Mandar um salve Pra ele então Tá salvado Meu filho Tenha calma Salve É Mandou ali Mensagem pra mim No Instagram 9 a 8 Amarelo E lá 3 a 1 Viu Napa 3 a 1 Agora um 3 contra 2 Valeu Aqui o Jax pega o primeiro Derruba o segundo Também Vai garantindo aqui A vantagem numérica Pra sua equipe Num round full Econômico Napa Já tem o bombsite Da muito bem Posicionada A equipe da Mad Lions O Salsol faz o avanço Tem jogador ali Marcando Ele vai abrindo Pixel a pixel A vista O oponente Ali o Amaneque Derruba o primeiro Tem uma K47 É interessante Essa K47 sobrar Flashbang O Jax não conecta o disparo Vem a marcação Sabe que o jogador Tá pela base T Primeiro Disparo pra cima Do Salsol Ele fica preso ali Na região da base T E vem o sino Napa Olha só Vem o contato de mais um O Niko pegou o JL Vem pra cima Do Salsol Também mais uma eliminação Olha O tempo é curto E não tem defuse Napa Não sei se dá esse round não Viu Eita O jogador passou voando ali O Niko Agora também eliminado Fica na C4 O Hunter vai trocando tiro O componente tira Pompas as armas E essa K Vai sobrar não Eita Hoje não Hoje não O Hunter 10 a 8 Napa Olha o Jax O Jax deu um twist carpado Viu amarelo Na hora que ele foi Passou pro bomb ali Entrou no bomb site Tomou uma balaça E virou o carpado Meu amigo É não mostrou né Não mostrou né Que pena Não mostrou Que pena que não mostrou Ainda nada se compara com aquela vez Que a gente tava transmitindo Na Mirage também E o jogador da van Era uma Mirage O jogador que voou Aquele voou de fato Aquele não Ele saiu do mapa Ele foi uns 5 andares pra cima Ele saiu do mapa Então dizem Tem meme e tudo mais Depois eu vou até procurar isso aí Pra repostar Porque realmente foi lindo É o pessoal da Beto e Brasil Que colocou Foi absurdamente engraçado aquilo Foi a Beto e foi a galera da ESL Depois eu procuro É Depois a gente dá uma olhada nisso Por aqui o ouro vem chegando na marcação Pega o primeiro É o Nico que tava por ali Também derruba o Nexa 10 a 8 E agora A vantagem de 4 contra 3 Ninguém marcou o janelão Napa Ninguém marcou o janelão Ninguém marcou o janelão Olha o time Olha o que apronta o ouro Pego agora pelo Hunter C4 sendo colocada no solo Disparo pra cima Do Salsol Ele fica preso ali dentro do bombe Tem o Borupi muito bem posicionado no palácio O primeiro pixel de abertura Marcado por ele Vem o Amanek trabalhando por aqui A vista oponente Cai nas mãos ao sol Chega no contato aqui O Jackson pega o primeiro Derruba também o segundo O último vivo é o Borupi Que tá lá pela região do palácio E ele vai ganhando espaço O Mastro vai trocando tiros Pega o primeiro Se esconde novamente A C4 tá plantada pra ele Ganha a informação do Jackson Ganha também o ponto 08 Napa Poderia talvez O Hunter Terja feito o lançamento Da Smoke pra dentro da Da C4 Do bombe Não deu chance Não deu chance pra equipe da G2 E aí mais um ponto A G2 Nessa segunda metade Se complicando É um começo de jogo Ruim Assim como foi Também o começo Da primeira metade Napa É a G2 Nos dois inícios Tanto da partida Quanto agora da segunda metade Não trabalhando bem E sofrendo Né Olha aí O Manec Pega a primeira eliminação O avanço é feito O Nex agora foi eliminado Tem ainda jogador na areia ali O Manec Fica preso Por ali Napa Ele tenta escutar o adversário Cai O Nico Também eliminado Por ali Aqui é 12x8 Viu Napa Não sei se tem debate Isso aqui não Não tem debate Amaral Debate zero Vai perdendo Jogador a jogador Uma só eliminação Por parte da equipe Da G2 O Manec Conseguiu fazer A eliminação Do também E aí meus amigos 12x8 Vai jogar armado Agora G2 Precisa entender Um pouquinho mais A equipe da Mad Lions Está fazendo Bastante Variações Para esse bomb site Da A Hora subindo pelo janelão Vem pela liga também Ataca muito forte Pela caverna Palácio E o pause Agora Amarelo Passando na tela Aquela pausada de leve Para a galera aí Respirar Tomar um ar Né E conversar Conversa bastante aí O Cuban Com a equipe da Mad Lions Para poder Está fazendo um bom jogo Para administrar Essa vantagem Que eles acabaram De conquistar Everyone Não, não Everyone Aqui são dois bots Dinamarqueses Que conversam Leem o chat Trocam ideia Com vocês Contratados Pelo Gaulês Para poder fazer A transmissão Caso o Gal Não esteja Então hoje Dia 16 do 10 De 2021 Ao meio dia 15 Você acompanha Essa gravação Interativa Então Fica aí Informação Para vocês Pelo lado de lá 4x4 Jogo do professor Uma e meia da tarde Bote tecnologia Claro Respondei sempre O tempo Eita Aí o salsão Estava pegando fogo Ali né bicho Sim Claro É um bot Muito Mas com uma tecnologia Muito avançada Famosa IA IA dinamarquesa Né Robô dinamarquesa IA dinamarquesa Tá sempre a frente Né Não Aí não E aqui na Avanço agora Para o vamos A gente também O Jackson consegue A primeira eliminação Cai na sequência Busca espaço É um tiro de alfa C4 pode ser colocada No solo O ouro derruba Mais um jogador Tem o Nico ali Na marcação O jogador que vai tentar Colocar C4 no solo Vai sendo eliminado Pelo Nico Fica preso O ouro Pela região do L É o Nico Espera né Trabalha C4 tá com ele Não queria dar cara Né Aí deu a cara Eliminou o adversário Ponto da G2 Ponto da G2 Amarelo Começa A G2 A voltar aqui Para Com esse round armado Para um bom ponto Salsol Amarelo Começou ali A queimar Queimar Tentou Mas não deu certo Espalhou a Molotov E aí dá aquele dano Mais forte Né Lá que sempre Vem com um dano pequeno E olha o Cuban Sentindo hein E o Leãozinho Preocupado de novo É teve um round aqui Que não Poderia perder Não deveria Era um round Que poderia ter Trabalhado melhor Poderia ter Esperado um pouco mais Para avançar Para o bom Para de repente Tentar trabalhar Os espaços Agora o Nico Derruba o JL Nesse início Pega um pezinho Ali tentando pegar A visão Da região do palácio Vai encontrar o jogador Na saída Flashbang Não É uma smoke Ali para a ligação Ele deixa os disparos Sabe que tem gente por ali Tenta o trabalho Esmoca Aquela Molotov E derruba mais um adversário Na sequência Passagem do terceiro Ele vai deixar uma flashbang Não Melhor não Foi para cima E foi eliminado mesmo O Ouro Pega duas eliminações Garante a vantagem Avança pelo smoke Fica preso por ali Troca tiro Os caras muito hunters 3 contra 1 A mané que dá cabo Do último adversário Ponto da G2 Ponto da G2 Amarelo e relação Muito Mas Muito boa Do Borup Com o fogo Viu Toda vez que tem Uma Molotov Ele faz questão De passar em cima E ficar ali Fazendo A dança do fogo Talvez Mas é para ver Se está funcionando Ah tá Perdão É teste isso daí É para É para o Gabing Para saber se o jogo Não está quebrado Isso Isso Justamente Para ver se dá certo Também o dano Que ela causa Como está funcionando Né Entendi Entendi Então pode ser Porque realmente Pisa na Molotov E permanece por ali O Nico agora Olha aí Que sprayzaço Do Hunter Eliminando um total De zero adversários Na sequência O jogador passa voando Para baixo da janela Napa O Salsol está sozinho Olha Ponto da G2 Vamos ver se mostra Esse replay Porque meu amigo Passou e passou Voando ali O jogador Dá uma olhada Tomara que tenha O replay Né Amarelo Olha aí o Simba Preocupado Napa Eu gosto tanto De você Leãozinho Meu amigo A equipe Da Mad Lions Agora Amarelo Não sei Acelerou tudo Dois rounds Muito acelerados Ah que pena Se alguém puder Clipar isso aí Olha Esse quase Chegou Porque ele está Napa Porque esse cidadão Aí voou para dentro Da janela Quase certeza Esse não voou Na janela Bateu na parede Que nem Pernelongo Quando você pega O Pernelongo Moscando Ali na parede Você dá aquela Plá Toma Na raquetada Naquele smash Olha 12 a 11 Napa Round armado Para a equipe Da Mad Lions Colocaram ali No chat Eu concordo Com a mensagem Que colocaram ali A equipe Da Mad Lions Napa Está jogando Muito descoordenada Nesse momento Está trabalhando Muito desconexa Eu concordo Eu não me lembro Quem foi que colocou Heitor HGB Concordo também Concordo em 100% Está jogando realmente De uma maneira Muito perdida E ele fez a analogia O Cuban agora Perde a barba Porque o cabelo Já perdeu com esse time Aí meu amigo É, olha aí Nossa, quase Nossa, quase O time da Mad Lions 12 a 12 Napa 12 a 12 Aí toda a economia Que formalizou A equipe da Mad Lions Perdeu Perdeu em 4 rounds Acelerada Atabalhoada Totalmente desconcentrada Desconectados Os jogadores O que funcionava Nas trade kills E ali até Até mesmo Uma Uma característica solo Que aparecia Com duas eliminações De um jogador Ou outro Agora não aparece Amara Olha ele Passando pulando O jogador Jacks Deixa a Molotov Tem que entender Que a G2 Tem que ter a responsabilidade Da vitória A Mad Lions Precisa Apenas jogar Vai pra cima da G2 Não tenha medo Olha aí Faz assim Que nem eu também Torriso Maroto Ali na foto Eliminando o Nico Napa Dá uma olhada Deita os disparos ali Também pra região da areia Crava a mira Olha Os dois eliminados Agora o Nexa desconta Pra cima do primeiro Cai o segundo Também na mira dele Eita eu também Foi pego na escada Agora acaba A munição O jogador chegando Pela ligação Molotov Passa pra jungle Tem jogador também Na caverna O Jacks Chega aqui Pelo rato Napa E ele ouve A movimentação do ouro Sabe que tá por ali Pega a eliminação O último vivo Salsol Vai lá pro momento da B Vai colocar C4 no solo Com certa tranquilidade Vai jogar Esse dois contra um Agora apenas Com uma ícone Olha aí Tem que buscar Talvez um corte De rotação Amarelo Fazendo certo Tá subindo ali Pra região do mercado Vai tentar Pegar aquela K47 Que tem ali E vai No mínimo Tentar tirar a diferença O problema todo É que os jogadores Da G2 Estão indo pro tapete E ligação É Estão chegando pra ali Deixa eu só passar o resultado Aqui Napa 6x6 A 0-0 Nation até o presente momento Já tá jogando Viu E agora o jogo dentro do bombe Boa primeira metade Trabalha Trabalha bem Agora vem no avanço Dá os disparos Não conecta Cai nas mãos do Jacks 13x12 13x12 G2 Pegando fogo Agora o Samurai Napa É O Samurai Está Embrazado Amarelo 5 rounds Em sequência Pra equipe da G2 Em brasa Mas Que round Que teve a equipe Da Mad Lions Que round Belíssimo o round Também Jogou muito bem Naquele início Pegou dois jogadores Trabalhou bem Não conseguiu trazer O eco É bem verdade Mas arrancou Três armas E colocou a C4 No solo Olha o trabalho De flashbang Abertura aqui pelo meio O jogador avança Para a próxima smoke Bem mais utilitária Já é o Hunter Pra quem quiser acompanhar MCH Underline Michel AGG Aqui Dois eliminados Já da Mad Lions Traz de volta a G2 O Hunter caiu Do outro lado Meu amigo Nico Agora destrói O JL Napa Fica num 4 contra 2 Um jogador chegando Pela caverna ali ainda Tem O Borupi avançando Lá pro bomb site Também Marcando um pouco mais O rato A equipe da G2 Vai trabalhando bem Mais um round O Nexa Vai ganhando espaço Pega a C4 Que estava na mão Nas mãos do Sol Só o último jogador Tá pelo rato É o Borupi Caiu todo Olha isso Napa Ponto da G2 Ponto da G2 Amarali E agora Mad Lions Deixando a partida Deixando a partida Ir embora É Napa Complicado Muito complicado A situação aqui Da equipe Da Mad Lions E o Heitor Da G2 Da G2 É quem Detém a escolha Desse mapa Abraço pro Scott BR Amarelo Mandou ali Um abraço Pra gente Um salve Um grande abraço Um grande abraço Qual o campeonato Qual a 00 Está jogando Cash Cup Se eu não me engano É isso mesmo Esse é Esse é a Cash Cup Eu fui ver aqui Mas é esse mesmo E o bomb site Da B Vai ser Explorado Pela equipe Da Mad Lions Dá uma olhada Napa Um jogador Apenas por ali O Jax É o único jogador Que defende Aquele bombe Até o presente momento Uma marcação Mais agressiva Da Mad Lions Chegando por ali Tem economia A equipe da G2 Pra trabalhar Um próximo round armado Caso Não consiga entender E fazer a leitura de bombe O Borup Vai pegar um corte Em rotação Derruba o primeiro Tem dois jogadores Ali pelo mercado Já na sequência Eu também pego o Hunter Fica o Jax ainda Dentro do bombe Tá preso por ali Tá pinçado pelos oponentes E vai rotacionar Vai rotacionar Napa Olha isso O Nexa Tá na base TR Não tem O time Dos jogadores avançando Pra dentro do bombe Da A A sequência vai ser posta Ao solo E um salve Pro Pablo Gabriel Pediu um salve Pra você Napa Então já faço as vezes Manda o salve Pra ele também Tamo junto Tamo junto Pablo Tamo junto Aí Grande salve Pra você Abraço pro Né Pro Pablo E também Pro Gabriel É Ué Por aqui 14 a 13 Napa O Nexa Agora vai chegando No bombe da B Vai pegar o salve De costas Pegou de costas Eliminou O jogador da equipe Da Mad Lions Deixa o round Pra equipe Da Mad Lions A G2 A G2 Giva Com essas duas armas Que restaram E aí No próximo round Vai trazer um armado Completo Porque tem economia Pra trabalhar Exatamente E conseguiu Amarelo Colocar aqui Seis rounds Em sequência A equipe da G2 Deu banco Também Banco pra eles É importante Dizer isso E trabalha Trabalha melhor Agora a equipe Da G2 Melhor que a equipe Da Mad Lions Um pouquinho melhor Mesmo assim A partida Tá bem Pare ainda A Mad Lions Cometeu um Grande vacilo Naqueles rounds Que deixou A equipe Da G2 Vir ao empate Se aceleraram Muito Amarelo Trabalham Diferente Agora Trabalham Um pouco Melhor E Tem que Tentar se postar Desse jeito Na partida Faz pressão De um lado Tenta rotacionar Vai pro outro Ou Na hora que for fazer O avanço Aquele avanço Em dois tempos Fazendo as utilitárias Primeiro Depois Aquele rush Em bloco Pra trabalhar Assim Trabalha um pouco Melhor A equipe Da Mad Lions Do lado TR Se trabalhar Daquele jeito Desconexo Com os jogadores Cada um Em um canto Tentando fazer Avanços Rápidos Aí desfavorece Pro lado TR O lado CT Fica bem favorecido E Vai sofrer O abalo 14 a 13 Também cabe muito Da primeira eliminação Também Também A gente A gente aqui É até chato Falar da primeira eliminação Porque Toda hora a gente Fala dela Então É o que determina A cadência Do jogo Pegou a primeira eliminação Olha o Niko Marcando ali Pela região Do meio Meu amigo Pego ali Pelo Borupi Olha essa HE Napa Olha A HE Que fez ali O Hunter Na pão Novamente A Mad Lions Sai na frente O Nex O Nex agora Descontou Com a HE Pra cima Do Borupi Coloca na igualdade Numérica 4 contra 4 Parecia que era do Hunter Parecia que era do Hunter Mas a que machucou mesmo O Borupi Foi a do Niko Sim A HE do Hunter Foi aquela maravilhosa A HE ali Feita no L Pra cima da caixa Tentou destruir a caixa Ele não conseguiu E aí Dois jogadores Marcando aqui Dentro do Bomb da A Fechados na mira Tem abertura Sendo feita Por parte da equipe Da Mad Lions Vai ganhando espaço Dá uns disparos Não conecta o primeiro O Salsol Levando o Nexa Continua o Jax por aqui Leva mais disparos Agora caiu O Hunter desconta Parte na marcação Derruba mais um jogador 2 contra 2 Napa Tem espaço Pra colocar C4 no solo Vai trabalhando Agora O plant pode ser feito Vai 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 no time Deixou plantar Deixou plantar Agora o Salsol Avança Pra você ter É tentar sobreviver Napa Não O Hunter Porque já foi eliminado A mané que vai chegando Aqui pela Jungle Não tem Como trabalhar Essa sequência de round Napa 14 a 14 Guarda a WP Sai correndo Valoriza a vida 14 a 14 A equipe da Mad Lions Com os pedidos Com os pedidos de pause Entendeu a partida Você vê o avanço Agora Que eles fizeram Em bloco Pra região do Bombsite da Amarelo Situação boa Bate palma Leãozinho É Napa Agora vê que uma situação Vê né Uma situação mais favorável Pra sua equipe Fica agora Numa marcação mais interessante Né 14 a 14 A economia da G2 É frágil Muito frágil Não tem recursos Trabalha ali Olha só Com o full armado Mas não pode perder Nesse round Porque senão Reseta totalmente A economia Napa É O complicado agora Amarelo É que Pra ambos os lados O próximo round Vai ser um aperto Avanço pro B Rápido Rápido E já pega o JL Na sequência Vem o trabalho aqui Do Ouro Cravando pelo mercado O Hunter se aproxima Da janela Sabe que os jogadores Estão se posicionando Ali Acima Da onde ele tá O Ouro agora Pegou O Amané Que tem O Hunter cravando Aqui esperando O avanço Agora tem O disparo Conecta a primeira eliminação O Ouro derruba Ele também Fica Num 3 contra 3 E também vai trabalhando Pelo meio Napa Dá uma olhada Tentando aqui Ganhar informação Espaço pra dentro Do Bombsite Da A O jogador da G2 Não viu E foi visto Pega ali O Nex Napa Ganha Espaço pro Bombsite Ah recua agora O Nico Vai tentar guardar Essa arma Se não pegar a eliminação Pra cima do jogador Que tá plantando Vai guardar a arma Não tem nem o que fazer Napa Olha só Tenta ali fazer o pulante Crava a mira agora Pra dentro do Bombsite O jogador passou pulando Vem a C4 sendo colocado Ali no padrão Napa E aí O ponto vai pra Medlions Não tem como debater Isso aqui não Se perder essas armas aí Joga totalmente Econômica G2 15 a 14 Encaixar o ouro pra cima do Hunter Meu nome é Malek É Malek Respira Respira Porque olha 30º round Vem daquele jeito Pra equipe da G2 Amarelo Último round do tempo Regulamentar Napa A G2 Tinha ali Uma situação Anterior Onde estava Embraçada Onde tinha Rounds em sequência Conseguiu 14º ponto Sofre Muito agora Com essas perdas De round E se vê Numa situação De 15 a 14 Contra Tem economia Napa Tem economia E jogando Pela Cash Cup Também Amarelo A equipe do MBR Agora coleta O empate Contra a equipe Da Imperium 00Nation Deixa eu dar até Uma olhada Aqui 9 a 7 9 a 8 9 a 8 9 a 8 9 a 8 Tá na frente Jogando agora Do lado CT A equipe da 00Nation Fez uma boa Primeira metade Oito pontos Do lado TR É uma boa Primeira metade Porque eu vi ali Que eles ganharam O pistol do segundo Da metade também E aqui Napa Olha só Não tem tanto recurso Avança o Salsol Aqui pelo meio Tenta o espaço Ganhar espaço Para cima da equipe Da cidade 2 Esparos rolando Ali pela ligação Jogadores trocam tiros O Almaneque pega o primeiro Lá pela região do Hélio O Salsol ganha Aqui a região da janela Napa E olha o Hunter Quebrou ali O metal Passagem de metal Se reposiciona Fica cravado Sabe que o jogador Pode ter chego Ali naquela região Enquanto também Vem trabalhando aqui Pelo tapete Vai pouco a pouco Ganhando espaço Pouco a pouco Ganhando informação Último round Do tempo regulamentar Duas flashbangs Vem trabalhando Molotov aqui Pela região da areia Se reposiciona O Néxio Obrigado a sair Daquela região Pego ali Pelo Sol Pegando o oponente O Almaneque desconta Para cima Tuborupi Vem o trabalho de entrada E o Hunter É quem defende Napa Olha lá Pegou o primeiro Caiu na sequência O Jets desconta Sai e fica sozinho também Dois contra um Napa Tira o jogador da equipe Da Mad Lions Tem agora a missão De defender e garantir o ponto E garantir o mapa Fica cego Vem o avanço Ele sai do bomb site Busca informação do primeiro oponente Sabe que os dois estão chegando ali pela liga Ele ganhou o contato do primeiro Cai na sequência Sinapa Vemos que Overtime Overtime Amarelo Meu amigo do céu A equipe da Mad Lions Não trabalhou bem Tinha uma situação Hiper favorável Só o sol estava na região do janelão Poderia ter ficado ali Para aquele corte de rotação E Overtime Na tela É Meu amigo Cuban Se já não tem cabelo Na cabeça Aí né Na cabeleira A barba vai embora Vai ficar parecendo um dedão É 15 a 15 A Mad Lions Começa do lado Do TR Napa Jogo Olha Delicado Esse aqui Delicadíssimo Esse jogo Aqui A equipe da G2 Vai tentando Colocar aqui O seu mapa de escolha Sofrendo nesse início O trabalho agora É Defendendo Nesse início De Overtime E a equipe Da Mad Lions Que vinha trabalhando bem Conseguiu ali O redomínio do jogo Conseguiu colocar Um 15 a 14 Favorável Perdeu no último round É um jogo Que está totalmente aberto As equipes aqui Caindo muito o desempenho De repente O desempenho cai Olha Olha Dois erros cruciais Nesse round Amarelo O erro do Salsol Olha aí De não ter mantido O posicionamento Na região Do janelão E também O erro do Ouro É Na verdade Não é que foi erro Ele tentou ali Suprimir O O Amaneque Mas O Amaneque Foi muito rápido Na eliminação Conseguiu Dar aquela flicada Pra baixo Conseguiu A eliminação Pra cima do Ouro Muito boa Nossa E agora 16 a 15 Aqui Napa 16 a 15 Pra Mad Lions Olha Vou falar pra você Tá Troca de farpas Ele foi pra cima Napa Pra quê? Aí ficou Pá né Se eu não matei ele Pela parede Eu vou me entregar E ser eliminado Né E Napa Olha só 16 a 15 Pra Mad Lions A G2 Agora É quem se encontra Naquela situação De estar totalmente Perdida Totalmente fora de ritmo Os jogadores Não estão entrando Em sintonia Nos rounds Então não há Trade kills Não há uma marcação Mais ostensiva Por alguma região Deixam muitos espaços Pra trabalhar Aqui da Mad Lions Olha só O também Aí Meu amigo É jogão Amarelo É jogão É jogão Aqui O jogo É complicado As equipes Não estão conseguindo Encaixar um bom jogo Por mais que Tenhamos visto aqui Já 31 rounds São muitos erros Que estão sendo cometidos Napa Muitos erros Muitos erros O avanço O avanço O avanço O avanço O avanço É da região do meio Vê que não tem Nenhum jogador Ainda por ali Ou Perde esse time Porque sim A C4 Vai chegando por ali Napa Monotove Subindo pela ligação A C4 Nas costas do Salsol Junto Aí ele vem o Ouro Trabalhando de alto Vem fazendo abertura O Nexa tá cravado Ué Balassa do Salsol Balassa Ué Mas dormiu O Nexa ali Nem mexeu o mouse Nem tentou Balassa Balassa Flash bang Faz a passagem Aqui os disparos No meio da smoke Não conectam O Jax vai tentando ali Colocar os tiros Pra cima do seu oponente Monotove agora Pra tirar o jogador De posição 20 segundos Vai ali tentando Colocar C4 no solo A qualquer custo Deixa os disparos Fica presa A equipe da Mad Lions Não consegue ali Colocar C4 no chão Mais um disparo Não conectado Sobe agora o Ouro Pegando a eliminação Pra cima do Hunter A C4 finalmente Vem ao solo E o Ouro Mais uma vez Brilhando o Napa Colocando outro jogador No solo Três eliminações Pra ele O último vivo ali É o Jax Que vem nesse 2 Qualquer um Abertura feita Pra cima do Ouro Consegue mais uma eliminação O jogador Último vivo É o Borupi Que tá pelo Nilba Passou pra dentro do bombe Ele não avisa o jogador Não viu no 4x3 Ponto da Mad Lions Certeza 4x3 100% 100% 100% Ele não ter visto ali O jogador Borupi Fazendo a abertura Ponto aqui da Mad Lions Amara Ele recuperou bem o round Recuperou muito bem o round Passou pro bombsite De maneira Inteligente E conseguiu o plant Faltando 8 segundos Pro round acabar A G2 Poderia ter esperado um pouco Poderia ter valorizado Um pouquinho mais A vida dos seus jogadores Quis acelerar Pra dar aquela pressão Pra não ter o plant Mas mesmo assim Cometeu o erro Amarelo 17x15 Nesse overtime E aqui é uma situação Da Mad Lions Muito boa Napa Muito Mas muito boa Porque tem já Dois rounds Feitos aqui Do lado TR Uma marcação agora Mais agressiva Ali Do Nico Avançando muito Pelo Palácio Tira muita informação Os jogadores da Equipe da Mad Lions Entendem que pode ser Que o jogador Tenha feito esse avanço Porque ninguém foi Marcar o Palácio Então Existe essa possibilidade Agora Faz ali uma execução Vindo essas granadas Aí sendo dropadas Sendo pegas Pelos jogadores Da equipe da Mad Lions Sabe que Foi feito um setup De execução De smokes por aqui Faz o avanço Pega o primeiro Tem jogador chegando ali Na marcação Pra cima dele O JL também eliminado Pelo bomb 7 Também vendendo o ataque Da equipe Olha a Molotov Derranta Olha Romanec Pega mais uma eliminação O último vivo É o Borupi Napa Ele tem a C4 E foi eliminado Pelo amanec Ah é Não Com certeza Ali é pra descida Aquela Molotov Foi pra descida Da janelinha ali Você não entendeu Justo 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 17x16 Amarelo Pra equipe da G2 Agora é fazer o lado TR Como fez Na primeira metade É vencer esse lado TR Precisa dos 3 pontos Pra levar a partida Pra um 2x0 Olha O jogo Napa Complicado Complicado A equipe da Mad Lions Tem aí Está né A dois pontos Da vitória A G2 Com uma metade perfeita Garante o mapa Então Tem uma situação Favorável A equipe Da Mad Lions Nesse início O ouro faz o avanço Aqui pelo L Fica na marcação O jogador vai passar voando Dá uma olhada Vai ali no Rambush A não ser que fale O Rambush Olha o Rambush Perfeito Perfeito Maravilhoso Perfeito Rambush Napa Está em eliminação Do ouro Meu amigo Que isso Que crime Se o Rambush Olha Mas Napa Foi o Rambush Perfeito Porque se ele vai Pra trás da carroça Ele não pega Ele não pega Se vai pra trás da carroça Ele não pega Olha Napa Que que é isso Napa Novamente o Nex Aqui Ganhando espaço E o Borupi vai Vai chegando por ali Vai Porque avançou Todo mundo pelo L Não vai sim Ele vai tentar pegar Olha lá Pegou Pegou Olha aí Aí o Hunter Sobra sozinho Napa Agora eliminando Sai só um Contra um A C4 Está dropada no solo Ele vai coletar Ali o dispositivo explosivo Vai saindo das novas de confronto O Borupi Finaliza o round Dezoito a dezesseis Dezoito a dezesseis E o Oro ali Está feliz Está feliz Mas olha Belo Rambush Olha lá Se ele passa Para trás da esboquinha Ele não vê o jogador Então foi Perfeito Rambush Quem disser que não Está errado Um FPS Deixa eu ver aqui No retorno Está normal aqui Para mim Viu É Vai andar um F5 Aí né Olha aquele Controle F5 Para dar uma limpada Também no No navegador Eu deixei aqui Inclusive no Full HD Para poder Né E aí o Oro Já pega ali O Nico A equipe da G2 Napa Todo drama Para a equipe da G2 Desconectou Totalmente Olha só Olha o Hunter Passou sem olhar É Não Passou totalmente De costas Agora mais Disparos Feitos pelo também O Sol Está cravado de Alp Vem o jogador Para cima dele O Omanek Está bem próximo Tenta ali Fazer uma marcação Mais próxima A região da Jungle Napa Olha a Flashbang Não conecta Ele pega a eliminação Na sequência Também desconta Para cima do Jax Derruba também O Omanek E aqui o mapa Vai para a equipe Da Mad Lions Napa 1 Mapa Para a Mad Lions Vence Aí saiu 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 correndo Olha a cara Do Malek Vamos para inferno Amarelo Vamos para inferno Terceiro mapa Do confronto Entre G2 E Mad Lions Meu amigo Desisolados Os jogadores Da G2 Muitos erros Cometidos Inúmeros Amarelo Inúmeros Inúmeros Erros Parece que deu Aquela E aí Tchau